Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Ative o sininho. 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 Música Música Bora turma boa, vaqueiro Juliano, abraçar aqui o meu amigo DJ, magnata oficial, tá gravando hoje Tudo aqui, todos os detalhes dessa festa maravilhosa, todo mundo acompanhando aí, hein turma boa Não poderia faltar esse jogo com o Juliano, vaqueiro diferenciado e a galera curte aí, valeu, abraço Bora turma boa, tamo junto Obrigado Música Olha gente, mais uma vez agradecendo primeiramente a Deus Segundo, agradecer a todos vocês que marcam a presença, que festa linda Fazendo a festa dos vaqueiros aqui na cidade de São Martins Recebam no palco da Praça de Eventos a partir de agora Ele, a mãozinha lá em cima para receber, a mãozinha lá em cima, ó Vem aí no palco da Praça de Eventos, no festejo 2024, Júnior Viona Música Para, vaqueiro Música 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 E não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E não me engano, não me engano, não me engano. E 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 não me engano, não me engano. Essa galera, essa 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 Se pegando na laia, Olha Se vai, deixa a vida Se pega Melão e o caminhão Pôs pessoas Com a sua 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 Colchão, mas bichinha Vai rolar e esquenta no Coche de gasolina Seve a gelada Mais tarde tem Um rindo de raqueirada No chão Forró a mulher cachaça, som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição Pegaram só com a mão Isso é festa no interior Pôs, puxão Forró a mulher cachaça, som de pá Perdão, pode chamar que tem Curtição Pegaram só com a mão Isso é festa no interior E aí Pôs, puxão Pôs, puxão Pooxão, puxão, 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 pôxão Vai rolar e esquenta no coche de gasolina Cê vem a gelada Mais tarde tem O rindo de raqueirada Pôs, puxão, forró a mulher cachaça, som de pá Pode chamar que tem Cú, tizou, pegar o sol com a mão Isso é festa no interior Um boi no chão Forró, mulher, cachaça, som de pó Pode chamar que tem Cú, tizou, pegar o sol com a mão Isso é festa no interior Um boi no chão Forró, mulher, cachaça, som de pó Pode chamar que tem Cú, tizou, pegar o sol com a mão E sequestrar no interior Thinking that we could be something for real Hey dance Now I'm on Trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see Eu vou beber Junto com a mulher Eu e você Cachaça e revoada Sem parar Junto com a mulherada Eu só raiar E aí? Cachaça e peridão Mulherada vai dançando Eu sou no coração Quero ver a mulherada dançar Thinking that we could be something for real Now I'm on Bora minha comitiva Tchau 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 Eu e você, cachaça irrevoada, separada Junto com a mulherada, um só raiado E aí?